Olha, voltando agora, é assim, esse espaço acontece da seguinte maneira. O intervalo já é o programa, ninguém para, né? Ninguém para. Meninas, volto com vocês já já, porque tem risoto hoje aqui no nosso espaço. Super Max, é super bem posicionado, meu Deus do céu, adoro. Adoro, ó, Karina está ali com a Vânia e com a Kelly na sala esperando, mas já já a gente volta lá. Agora com a nossa chefe, Ana Carolina Leite, vamos, Ana, para o nosso risoto, não é isso? Vamos começar? Vamos. Então, para começar o risoto, primeira coisa, um pouco de manteiga. Eu uso manteiga sem sal, para que o sal da manteiga não interfira no sal final do risoto. Certo. Então, eu vou esquentar um pouco a manteiga, já vou colocar essa cebola para dourar. E vamos refogar essa cebola. E você gosta de deixar essa cebola como assim, clarificada? Não precisa dourar, porque se ela ficar preta, vai influenciar no resultado final. Eu só quero realmente que ela fique amolecida, que ela fique translúcida, pelo efeito da manteiga. E aqui eu já vou colocar o arroz em seguida. Ó, temos uma ligação aí, já a participação do nosso telefone, 21-262-22. Alô. Alô. Falamos com quem? Maria de Oliveira, é isso? Isso. Oi, Maria. Que bom você estar aqui participando com a gente. E aí? Qual é a sua pergunta, comentário, enfim? Então, eu quero saber das psicólogas que eu tenho quatro filhas. E uma tem 34, a outra tem 31, a outra tem 22, a outra tem 16. E eu fiz de tudo para cuidar delas, mas eu não consigo entender que elas combinam de ficar de mal de mim. Uh! Um, quando fica duas, a outra de duas fica de bem. Quando as outras duas ficam de bem, a outra, as duas fica de mal. Eu não entendo. Eu já pensei em ir embora, já pensei em tomar chumbinho, já saí da igreja, já entrei na igreja, não sei mais o que faço. Maria, eu vou te dizer o seguinte, já vou me antecipando aqui, já já vou passar ali para as meninas. Mas olha só, a primeira coisa que você não pode estar é longe de onde você realmente pode se fortalecer. A igreja é o lugar que você pode se fortalecer para estar nessa situação tão complexa como a que você está vivendo hoje. Então, se você se enfraquece, você não consegue lidar com essas questões difíceis. Mas, da igreja, o meu convite é que você não se afaste. Essa é, já abro por aí a minha palavra para você. Eu diria assim, que seria interessante procurar alguém para fazer essa mediação. O que é que tu achas? Para fazer essa mediação, uma irmã sua ou uma das próprias filhas que neste momento esteja de bem com a senhora, para ver onde moram esses pontos de conflito. Porque, minha senhora, como é o seu nome, Maria de Lourdes, né? Esses conflitos, essa situação, com certeza, ela foi gerada, ela é gerada através de alguns conflitos, não é, Karen? Então, que se propagaram e eles vão se repetindo. E aí fica difícil, Maria, se você não tiver uma ajuda, alguém para te auxiliar, para estar olhando para o que acontece no relacionamento entre você, o que tem entre esse relacionamento, fica difícil mesmo de você saber. Eu acho que você precisa estar buscando alguém para poder te orientar nesse sentido. Estar olhando para essa relação e até mesmo chamando essas filhas para estar pedindo para que elas digam a você, com sinceridade, o que você faz, o que você fez, você acha que você fez alguma coisa, você fica triste com isso, mas não vai adiantar você se maltratar por conta disso. Elas já são adultas e eu acho que tudo vem a partir do diálogo. Então, você tem que cuidar de você acima de tudo. É por isso que a gente quer muito, Maria, e o convite é que você esteja realmente insistindo aí na caminhada na igreja, indo à igreja e se fortalecendo, porque a igreja é um recurso de apoio muito legal que você pode ter. E a nossa sugestão também é que você não deixe de ficar assim pertinho da gente, fique sempre aqui pertinho da gente, que a gente está aqui com conversas que podem te ajudar, te fortalecer, porque eu vejo que nesse momento o que você mais precisa é estar fortalecida. Nós vamos orar por você e te acompanhar em oração, pode ter certeza disso. Agora, ao invés de você ficar buscando olhar o problema, descrever o problema, pensar só no problema, tira a tua mente um pouquinho do problema e pensa numa solução chamada Jesus. Jesus, Jesus, tu me fortalece, Jesus, tu és a minha solução, Jesus, em ti eu vou aprender coisas que eu não sei, mas em ti eu consigo aprender. Então, às vezes, a gente fica muito, investe muito no problema, em olhar o problema, pensar no problema, falar do problema, e aí se esgota porque o investimento fica em vão. Investe em outra coisa, investe na solução chamada Jesus, investe no fortalecimento chamado Jesus. Jesus, você vai ver. As próprias empresas agora, elas têm essas equipes de pessoas que estão lá para essa ajuda espiritual, emocional. Ó, Maria, outra coisa muito legal também é você estar aqui curtindo, desopilando a tua mente desse estresse todo, curtindo aqui essa receita, esse risoto. Olha só, a chefe Ana aqui te dando o maior apoio, não é não? Isso aí. Curtindo com ela esse risoto, ó. Tá, vamos lá. Então, aqui eu já refoguei manteiga com a cebola. Certo. Coloquei o arroz arbórico, que é o arroz especializado, específico para fazer o risoto. Joguei um pouco de conhaque, também pode ser vinho tinto, que começa a soltar um pouco o amido do arroz. E agora eu comecei a colocar o caldo, aos poucos. Aqui eu vou fazer abobrinha, porque eu gosto de fazer abobrinha na hora. Cortadinha em... Cortadinha em cubos. Aqui eu vou deixar ela dourar no azeite. E eu não vou colocar ela de imediato na panela, porque a abobrinha é um legume que cozinha muito rápido. Então, se eu colocar ela aqui, pronta, depois de ter sido salteada no azeite dentro da panela, o que vai acontecer é que ela vai desmanchar. Eu quero ela ao dente, só no final do risoto. O que eu posso colocar aqui já, para o arroz já ir pegando um gosto, é a minha carne seca, que já está de salgada e desfiada. Gente, esse nosso risoto de carne seca, abobrinha. O contato da chefe Ana Carolina Leite está aí no vídeo, para você poder falar com ela, enfim, acessá-la. E assim, vamos mexendo, mexendo, mexendo. O amido do arroz vai soltando, vai dando uma cremosidade, que é essa cremosidade que a gente quer. No final, a gente vai incluir a abobrinha, folhinha de manjericão, raspas de laranja, que eu gosto de raspar na hora, para estar bem fresca, para não ficar, assim, para o aroma estar bem presente quando o prato é servido. E a gente finaliza com um pouco mais de manteiga, queijo parmesão. Dá uma mexida bem mais rápida para essa mistura de manteiga com queijo. Você gosta do fogo mais alto, por arroz? Aqui eu vou com o fogo médio para alto. Não, vai para o médio para alto, tá? Não, porque em casa ela pode estar realmente... Aqui eu vou colocar só um pouquinho de sal. Olha, o Supermax dá esse... Um salzinho. E ela já está começando a dourar? Está começando a dourar. Dourar. Eu quero que ela faça uma crosta em toda a superfície dela, e dentro ela vai estar o dente. E ela vai terminar de cozinhar na finalização do risoto. Isso. Então você vai aumentando o fogo e dando uma regulada, né? Isso. Eu vou colocando caldo, o caldo vai secando, eu vou colocando mais caldo e vou continuando mexendo. E o nosso risoto hoje... Esse risoto, você utilizou a carne seca, mas existem outras possibilidades de... Com certeza. A gente pode usar carne seca, a gente pode usar bacalhau, camarão, a gente pode usar um camarão. Na verdade, o risoto, ele pode ser vegetariano, porque o arroz é carboidrato, né? Arroz não tem proteína nenhuma, não é carne. Então, pessoas que sejam vegetarianas, que tenham restrição alimentar, o risoto, ele tem uma capacidade muito ampla de... Está inserido no seu contexto alimentar, nas suas condições financeiras. Entendi. E aí, a gente vai estar aqui fazendo essa parte, que é a parte que a gente comentou no bloco anterior. No primeiro bloco, né? Que foi a parte de dizer pra você que o arroz, que o risoto, ele precisa dessa dedicação. Dedicação exclusiva. Isso. Então vai colocando a água e tal. Agora, pra você que está com a gente e está conferindo aí o passo a passo do risoto, quer saber os ingredientes na cartela que está aí no vídeo, tudo o que você vai precisar. Você quer dizer pra ela, Ana? Tá lá, ó. Arroz arbóreo, 150 gramas. Uma cebola pequena, picada. 50 gramas de manteiga sem sal. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Uma abobrinha, picada em cubos. Raspas de uma laranja. 250 gramas de carne seca, já de salgada e desfiada. Algumas folhinhas de manjericão. O azeite pra dar essa salteada na abobrinha. Um cálice de conhaque, que é o que a gente bota pra soltar o amido do arroz. Caldo de carne. Sal. Pimenta do reino a gosto. E aqui vamos nós. Tá quase pronto. Aqui nesse momento a gente já pode colocar as folhinhas de manjericão. Que é bom que o manjericão vai soltando o sabor e o aroma aqui na mistura do risoto. Eu tenho um temperinho que eu gosto muito quando faço alguns pratos específicos, que é o limão com ervas finas. É um limão em pó que eu compro em casa especializada de produtos naturais, que é esse aqui. Então não tá na receita, mas eu trouxe como uma sugestão pra ser um temperinho a mais. Então dá um saborzinho super diferenciado. O perfume dele levanta, aqui na panela é limão em pó com ervas finas. Pra você que tá fazendo aniversário hoje e tá curtindo o nosso espaço, felicidade. E é dia de agradecer. Por mais que você olhe as suas, a situação, as circunstâncias e pense assim, não tem motivo pra agradecer, tem sim. Porque Jesus te colocou no lugar certo da batalha. Viu Maria? Você tá no lugar certo da batalha. Com Jesus, você está no lugar certo da batalha. Ele te colocou no lugar certo da batalha. No lugar onde você estava, você estava em escuridão, em tristeza. Ele te transportou pro lado de ser filha, pra posição de filha. E te colocou no lugar muito especial, que é com Ele. E você vai vencer isso, Maria. Assim como todas as nossas queridas que estão acompanhando o programa e estão nesse momento de entender que precisam agradecer. O agradecimento te fortalece. Tá aí no vídeo. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. É o Salmo 7, o versículo 17. Felicidade. Então, com esse take do Supermax, nós vamos pro intervalo e voltamos já com o risoto da chefe Ana. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.